Olá, bem-vindo ao Era Pra Vez na Europa. Uma das grandes expectativas dos casamentos reais é saber qual tiara a noiva usará e o significado de cada uma. No vídeo de hoje, conheça as principais tiaras das noivas britânicas e quais foram as escolhas que as captaram por outros acessórios. Na Era Vitoriana, as pessoas seguiam as tendências da rainha. Tudo o que ela usava ou fazia se tornava moda instantaneamente. Em 1840, quando Victoria estava prestes a se casar, decidiu resgatar um antigo hábito das noivas europeias que estava fora de moda há muitos anos, a coroa de flores. A rainha Victoria se casou com o príncipe Albert na Capela Real do Palácio de St. James, em Londres, em 10 de fevereiro de 1840. Ela usou no cabelo um arranjo de flores de laranjeira, símbolo de pureza. Laranja era uma cor simbólica nos casamentos tradicionais chineses e acreditava-se que trazia sorte e fertilidade. Como esperado, as flores se tornaram um acessório extremamente popular para noivas do continente europeu e de todo o mundo por décadas. A princesa Alexandre da Dinamarca foi escolhida para se casar com o herdeiro ao trono britânico, o príncipe Albert Edward, filho da rainha Victoria e do príncipe Albert. O casamento foi arranjado entre os dois países e Alexandre e Albert se casaram na Capela de St. George, em Windsor, em 10 de março de 1863. Alexandre homenageou a sogra Victoria a usar uma coroa de flores de laranjeira e mutas, símbolo hebraico para amor e casamento. A primeira noiva real a usar uma tiara foi a princesa Mary de Tec, avó de Elizabeth II, que se casou com o príncipe George. A exemplo dos avós do príncipe, eles se casaram na Capela Real do Palácio de St. James. A data escolhida foi 6 de julho de 1893 e a princesa usava a Collingwood Fringe Tiara, originalmente o colar de diamantes em estilo fringe, presente da rainha Victoria. A princesa recebeu algumas tiaras de presente de noivado, ainda assim escolheu transformar o colar da joalheria Collingwood em uma tiara. Infelizmente, no dia do casamento, a peça estava quase inteiramente coberta por flores. Mary exibiu as duas versões da joia, desmontada completamente em 1919, a pedido dela na época de a rainha. Os diamantes foram preservados para a Queen Mary Fiends Tiara. O príncipe Albert e Elizabeth Bowes Lyon, pais de Elizabeth II, se casaram na badia de Westminster em 26 de abril de 1923. A rainha mãe não usou uma tiara no casamento, apenas em fotos oficiais. Seguindo as antecessoras, Elizabeth usou uma coroa de flores, mas ela recebeu uma tiara como presente de casamento dos pais, a Strathmore Rose, fabricada no século XIX, comprada da Casper Williams, com sede em Londres. É possível remover as flores de diamante da joia e usá-las como broche, e originalmente era possível trocar as flores por cinco safiras. Como outras tiaras dos anos 1920, pode ser usada na testa ou no topo da cabeça. Elizabeth II era apenas princesa Elizabeth quando se casou com o príncipe Philip, em 20 de novembro de 1947, na badia de Westminster. Para o grande dia, a princesa escolheu a Queen Mary Fiends Tiara, frequentemente confundida com outros da coleção real. O acessório foi criado e encomendado pela rainha Mary, feito de ouro e prata da E-Wolfing Company, para a garage em 1919. Os diamantes faziam parte do colar da Collingwood. A tiara desmontou quando foi colocada na cabeça de Elizabeth e teve que ser consertada rapidamente por um joalheiro antes que a noiva seguisse para a badia de Westminster. O rápido trabalho de restauração pode ser percebido por um pequeno espaço entre a franja do centro e as da direita. Elizabeth II explicou a situação durante uma visita à exposição do vestido de noiva da princesa de Gales, no Palácio de Buckingham, em 2011. O casamento da irmã da rainha Elizabeth II, a princesa Margaret, com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones, pode não ter sido um sucesso, mas a tiara de diamantes da princesa, a Pultmore, ainda é uma das favoritas dos britânicos. A peça foi confeccionada pela garage por volta de 1870, com elementos florais, e recebeu o nome da proprietária original, Florence, Lady Pultmore. O neto da Lady Pultmore, o quarto barão de Pultmore, ofereceu a tiara à venda em um leilão em 1959. Margaret comprou a joia por 5.500 libras e não esperou até o dia do casamento para usá-la. A estreia aconteceu no Royal Opera House, em maio de 1959. O casamento aconteceu um ano depois, na badia de Westminster, em 6 de maio de 1960. A única filha de Elizabeth II, a princesa Anne, atual princesa real, se uniu a Mark Phillips, em 14 de novembro de 1973, também na badia de Westminster. A princesa optou pela mesma tiara de casamento que a mãe, a Queen Mary Fringe Tiara, que ficou um pouco ofuscada pelo véu da noiva. O casamento mais famoso do século XX deu boas-vindas a uma nova tiara em cerimônias reais. Lady Diana Spencer escolheu uma joia da própria família, a Spencer Tiara, para se casar com o então herdeiro ao trono, hoje Rachel III, em 29 de julho de 1981, na Catedral de St. Paul, em Londres. A tiara está na família Spencer há mais de um século. Em 1919, a parte central da peça foi dada como presente à Lady Cynthia Hamilton, noiva de Albert, futuro sétima com o Spencer e a avó da princesa. Na década de 1930, a garage transformou a joia nas conhecidas flores de diamante de Diana. A próxima noiva real, Sarah Ferguson, que se casou com o segundo filho de Elizabeth II, a príncipe Andrew, não recebeu uma tiara tradicional, mas uma nova, chamada de York Tiara, composta por diamantes. O acessório da joalheria garage foi comprado pela rainha Elizabeth e pelo príncipe Philip. Alguns jornalistas sugerem que a própria duquesa pegou a tiara emprestada, que foi posteriormente comprada para ela pela rainha. Sarah entrou na abadia de Westminster em 23 de julho de 1986, usando uma enorme coroa de flores. Ela escondeu a tiara por baixo para enfatizar a mudança de plebeia para membro da família real. Quando se afastou das câmeras para assinar o registro de casamento, as flores foram removidas e a nova duquesa voltou, ostentando as joias de diamantes. Depois de um primeiro casamento tumultuado, a princesa Anne se casou novamente em uma pequena cerimônia na igreja de Cratch Kirk, perto do castelo de Balmoral, na Escócia, em 12 de dezembro de 1992. Ela havia se divorciado oficialmente de Mark Phillips mais cedo naquele mesmo ano. A princesa conheceu o segundo marido, Timothy Lawrence, no período em que ele servia como escudeiro da rainha Elizabeth II, no final dos anos 1980. A cerimônia foi muito simples e Anne usou apenas um enfeite de flores no cabelo. Algumas noivas usam tiaras históricas, algumas ganham novas, e outras, como Sulfur Rhys Jones, uma combinação das duas. Para o casamento com o príncipe Edward na capela de St. George, em 19 de junho de 1999, a duquesa de Edimburgo ganhou uma nova tiara feita com pedras antigas, Anne Simeon Tiara. O nome vem do formato, pétalas semelhantes a um leque. A tiara é composta por quatro elementos, que, embora a formação nunca tenha sido oficialmente confirmada pelo Palácio de Buckingham, pertenciam originalmente à rainha Victoria. Sulfur mudou o design da peça em 2019, deixando as pétalas de diamante mais unidas. O último dos casamentos dos filhos de Elizabeth II aconteceu em 9 de abril de 2005, em Windsor. O, na época, príncipe de Gales, se casou pela segunda vez, dessa vez com a antiga namorada, Camilla. A atual rainha escolheu usar um adereço de penas desenhado pelo famoso chapeleiro britânico, Philip Tracy. Em 29 de abril de 2011, Kate Middleton se tornou a doquesa de Cambridge e futura rainha após se casar com o príncipe William, filho mais velho de Charles Diana, na badia de Westminster. Desde o anúncio do noivado, em 16 de novembro de 2010, muitos passaram a especular qual tiara a atual princesa de Gales escolheria. A maior aposta era a tiara da bisavó de William, a Stradmore Rose, mas Catherine se casou usando a Cartier Halo Tiara, uma tiara pequena, porém significativa, composta por elementos em formatos de curvas de pegaminho, dispostos em uma faixa geométrica de diamantes, confeccionada pela geolheria Cartier, em 1936. A peça foi um presente de aniversário de George VI à rainha Elizabeth, a rainha mãe. Depois foi o presente de aniversário de 18 anos da rainha para a filha, a futura Elizabeth II, em 1944. A tiara foi usada publicamente pela rainha mãe, pela princesa Margaret, pela princesa real e pela princesa de Gales. O segundo filho do rei Charles, o príncipe Harry, se casou em 19 de maio de 2018 com a atriz norte-americana Meghan Markle na capela de St. George, em Windsor. Meghan optou pela Queen Mary Diamond Bandel Tiara, amplamente desconhecida na época. Feita de diamantes em 1932, foi um presente do condado de Lincoln para a rainha Mary, e o broche central é removível, feito no século XIX. A princesa Eudine de York, filha mais nova do príncipe Andrew, Sarah, se casou com a empresária Jack Brooksbank em 19 de outubro de 2018, também na capela de St. George. Eudine escolheu a Graville Emeralds Cocorsnick, o empréstimo da avó, a rainha Elizabeth II. A tiara foi feita para a senhora Rooney Graville, em 1919. Rooney deixou a joia para a rainha mãe, em 1942. A peça possui uma pedra de esmeralda central e outras pedras menores, acompanhadas por diamantes, formando o estilo Cocorsnick. Para entender melhor sobre os estilos e formatos de tiaras, você pode assistir ao vídeo sobre as diferenças entre tiaras, coroas e outros acessórios, clicando no link da descrição. O último casamento real foi realizado em 17 de julho de 2020, na Capela de Todos os Santos, no Royal Lodge, em Windsor, onde a filha mais velha do príncipe Andrew e Sarah, a princesa Beatrice York, se casou com o italiano Eduardo Mapelli Mose. Ao contrário das expectativas, que previam que a princesa usaria a tiara da mãe, a York Tiara, Beatrice apareceu nas fotos oficiais, usando a mesma tiara que a avó e a tia se casaram, a Queen Mary Fringe Tiara. Beatrice é a mais velha das netas da rainha Elizabeth II, que possui um título. A escolha faz sentido e Elizabeth garantiu que todas as gerações da família usassem a mesma tiara no casamento. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dê like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre a família real britânica e outras famílias reais da Europa. Até a próxima!